Olá, muito boa noite para todo mundo, trazendo a boiada pantaneira da ramada para cá, conforme foi vencendo a estrada, a comitiva viajadeira do Terra Viva de Biola TV foi vendo já invernada e enverdecendo. E aproveita agora esta reunião dos boiadeiros para conversar com os companheiros e companheiras a respeito deste e de outros assuntos que por nós foram recolhidos no eito e trazidos aqui para a roda da fogueira. E para começar a função, a gente anuncia então a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Tá certo, companheiro, que pensa que o dinheiro não é tudo na vida, porque ele é mesmo só uma parte da recompensa para quem dá duro na lida de todo dia. De qualquer maneira, sendo caso de precisão, em vez de esperar o ano inteiro no eito pelejando com o pantaneiro sem saber o que vai acontecer na nossa praça boiadeira, o melhor é fazer logo a negociada no mercado futuro, antes mesmo de terminar de engordar a boiada. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de milho e de boi gordo na semana. Bom, pelo lado do milho a gente vê um mercado firme, com algumas altas em boa parte das regiões pesquisadas, em função de alguns fatores. O primeiro deles é o dólar valorizado em relação ao real, a gente teve um dólar aí na casa de 5,75 ou até alguns pontos ao redor de 5,80 durante essa semana, bastante volatilidade, eleição nos Estados Unidos, decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil, isso deixou a moeda norte-americana mais firme em relação à brasileira. Segundo motivo é o produtor de milho mais retraído nesse momento, ele não tem tido tanto interesse em negociar, então a oferta está um pouco mais contida. E paralelamente a isso, o demandante, a demanda do milho está mais firme. A gente viu nessa semana valorizações das carnes de suíno e de frango no atacado, isso movimenta mais o setor, deixa o produtor desses segmentos com mais apetite, a pagar valores maiores, mas o mercado está travado, então ele paga mais para tentar levar o produto nesse momento. Na região de Campinas, boa parte dos negócios acontecem ao redor de 75, isso é uma pedida de preço, uma vez que o mercado está um pouco mais travado nesse momento. Em relação ao boi-gordo, o cenário também é de firmeza, a gente viu que em outubro houve o recorde das exportações de carne bovina, um volume expressivo. No mercado doméstico, a demanda também continua boa, destacando o início dos empregos temporários, a chegada do 13º, então o mercado é bem vigoroso quando a gente olha para a questão da carne e no mercado físico do boi-gordo, a gente vê escalas apertadas e a indústria pagando caso a caso para o pecuarista. Uma média geral, as tentativas de negócios giram ao redor de 330, 331 em São Paulo. Bom pessoal, essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês, contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço, até a próxima! E dando continuação na função, a gente indica o carretão na diretora do mercado dos insumos para conferir se os preços não saíram do prumo e para garantir a regularidade do consumo. Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Demungo, eu sou analista de mercado aqui da Suat Consultoria e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a relação de troca da rouba do boi-gordo com o farelo de trigo. Mas antes eu gostaria de fazer o convite para vocês acompanharem nossa nova pesquisa de expedicionária através do Instagram Bom pessoal, segundo o levantamento da Suat Consultoria, a média de outubro, o preço do farelo de trigo, sem considerar o frete, ficou em aproximadamente R$ 1.030,00. A alta é de 4,8% em relação ao fechamento do mês anterior, onde ele estava cotado em aproximadamente R$ 985,00. Já a rouba do boi-gordo, durante o mês de outubro, também trabalhou em patamares mais elevados, com recorrentes acréscimos durante o mês, com uma alta com mais de 15% em relação ao mês anterior, estando cotada em aproximadamente R$ 291,44,00, isso considerando os preços da praça e nível de impostos na Praça Paulista. Com a alta mais acentuada no preço da rouba do boi-gordo em relação ao estuíno, a relação de troca do pecuarista melhorou cerca de 9% em relação ao fechamento de setembro, com a necessidade, então, de uma venda de R$ 3,5 a rouba de boi-gordo para a compra de uma tonelada de insumo. No médio e curto prazo, a expectativa é que o mercado de trigo se mantenha incerto, por conta de problemas climáticos e geopolíticos, o que pode trazer novos acréscimos ao preço do seu comprador. Em contrapartida, a expectativa é que o mercado do boi-gordo também se mantenha em alta, em decorrência da oferta restrita e a chegada das festas de finais de ano, o que vai aumentar o consumo da população. Com isso, a expectativa é que a relação de troca permaneça favorável ao pecuarista impulsionado pela cotação da rouba do boi-gordo, mas temos que ficar alerta ao preço do trigo, que pode acarretar em novos aumentos ao seu comprador. Com meio caminhão andado, o gado começando a ficar derreado, e aproveitando a ribeira do riacho do enjeitado, a gente faz aqui mais uma parada ligeira para recomeçar a travessia do cerrado em instantes. Aguarde! Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A pecuária brasileira serve bem de comprovação de que é verdade verdadeira mesmo, que a fruta não cai longe do pé, né? E quem nasceu na beira da mangueira leva para sempre no coração a paixão pela criação. Pois então, no nosso quadro Pecuarista em Prosa de hoje, a gente vai contar um pouco da história de uma companheira fazendeira de Santana do Livramento, lá no sul do Rio Grande do Sul, na fronteira do Brasil com o Uruguai, que tendo de assumir a direção da propriedade que era do seu pai, investiu em tecnologia e hoje é exemplo de sucesso na atividade. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a Suzana Polli, que é pecuarista lá no sul do país, na cidade de Santana do Livramento. Suzana, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e que prazer conversar com você hoje. O prazer é todo meu, Flávio. Agradeço a oportunidade. A gente que agradece muito a sua participação aqui hoje. Eu começo te perguntando, né? Como que a cabanha Santa Inês surgiu e qual que é a história da sua família e a sua história na pecuária? Olha, Flávia, meu pai era pecuarista, minha mãe pecuarista. Já nasci nesse meio. E meu marido também, pecuarista. E eu sempre participei junto no negócio da pecuária. Quanto à cabanha, o meu sogro, ele era criador de brangos e em função disso nós começamos a selecionar e fazer a cabanha. E qual que é o papel das mulheres aí na história da cabanha? Existem outras mulheres na família envolvidas com a atividade? Você citou também que a sua mãe é pecuarista, né? É, mas assim, eu sempre, junto com o meu marido, eu sempre estive envolvida no negócio da pecuária. E começamos a cabanha, selecionar o plantel. Então, em 99 nós começamos com a cabanha. E em 2000... E eu sempre acompanhei, sempre estive junto. E em 2022 eu fiquei viúva. E aí eu segui com o meu filho e com a minha filha, seguimos fazendo. E a minha filha, que também nasceu nesse meio, ela me ajuda bastante na parte digital, na seleção, na burocracia do plantel, enfim, trabalhamos juntos. Muito bacana. E você preparou seus filhos aí para exercer uma sucessão familiar? É o que a gente vem lutando por isso, né? Porque é uma... Não é uma tarefa muito fácil, mas ela é muito necessária. E precisamos todos uns dos outros e que dê continuidade no nosso trabalho. Sem dúvidas, né? E o que a gente espera é da nossa futura geração, que traga novos conhecimentos, novas capacitações, né? Acho que seus filhos devem trazer muita modernização para a sua propriedade. Não deve ser isso? É verdade. A gente conta com... Como é que eu vou te dizer? As cabeças jovens, né? Elas estão aí para nos modificar e para nos ensinar também. Com certeza. E por que a cabanha Santa Inês escolheu criar a raça brangos? Quais são as características dessa raça que mais te atraem? Olha, como eu te disse que a minha família, o meu pai, minha mãe eram pecuaristas, mas não eram criadores de brangos. A família do meu marido é que criava brangos e, em função dele, nós passamos a selecionar e a fazer o plantel, porque eles sempre gostaram da raça, pela fruticidade, pela qualidade da carne, enfim, por todas as características positivas do brangos. E você aí, por ser mulher que assumiu aí uma gestão de uma propriedade de sucesso, você enfrenta muitos desafios nessa questão? Quais dicas você pode trazer também para as pecuaristas que nos assistem agora, para se inspirarem e seguirem cada vez mais atrás dos seus objetivos? Olha, o desafio que eu vejo é porque é um setor muito masculino, né? Então, a gente, como mulher, de início a gente enfrenta certas barreiras, mas nada que não se solucione. E eu acredito que temos que procurar as nossas conquistas e continuar o que se vem fazendo, embora eu não tenha mais o meu marido ao meu lado, mas eu quero seguir em frente. Exatamente, embora você não tenha seu marido, você seguiu sua história, né? E isso serve de inspiração, acredito, para muitas mulheres também, que se enquadram nesse cenário também, né? Para que continuem, através dessa sua história, atrás dos seus sonhos e continuem adotando uma pecuária cada vez mais de sucesso na sua propriedade. Agora eu vou falar um pouco sobre tecnologia, né? A cabanha adota alguma prática inovadora na criação de brangos? Como que a tecnologia tem auxiliado você nesse processo? Passamos há uns quantos anos, vem se fazendo IATF, depois partimos para a transferência de embrião, e que isso, o que aperta a seleção e o objetivo sempre é melhorar a qualidade genética do gado, né? Sem dúvidas, e você com a ajuda da tecnologia, você percebe lucratividade e também produtividade no seu rebanho? Sem dúvida, sem dúvida, fizemos parte também dos promulgamentos genéticos, que isso é uma coisa muito importante para a seleção, para o seu acasalamento, então é por aí. É, a tecnologia auxilia muitos produtores pecuaristas, né? A terem sucesso e produtividade cada vez maior, né? É, rentabilidade na sua propriedade. E como que a cabanha santo-inês concilia a produção com a preservação do meio ambiente? Quais são as práticas sustentáveis adotadas por vocês? Olha, temos a área de preservação e cumprimos todas as exigências que são necessárias no campo. E, Suzana, agora chegando ao fim da nossa entrevista, eu quero que você deixe uma mensagem final aí para as pecuaristas do Brasil se inspirarem e terem uma trajetória de sucesso, assim como a sua. Olha, o que eu vou te dizer? Em primeiro lugar, eu acho que temos que ter amor pelo nosso trabalho, pelo que fazemos, e encarar tudo como um desafio e trabalhar, 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 que a gente chega aonde quer. E agradeço sempre a Deus por estar sempre ao meu lado e me ajudando. Parabéns pela sua história, viu, Suzana? Eu acredito aí que várias mulheres realmente se inspiraram e vão levar aí a sua história como base para seguir a sua trajetória também com mais sucesso e mais vontade de vencer. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa. Quero te deixar o convite para você voltar mais vezes e muito obrigada novamente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar junto com vocês aí e contar um pouco da história da nossa cabanha Santa Inês. Muito obrigada. A gente que agradece a sua participação. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até o nosso próximo encontro. Com o sol quase a pino e estando já perto do nosso destino, a comitiva faz aqui mais uma parada ligeira, aproveitando a sombra desta engazeira copada na beira da estrada. E depois do intervalo, o assunto que por nós será tratado é o caso que está sendo passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. O comprador estrangeiro está com a fome de carne cada vez mais destampada e o setor exportador está registrando os melhores resultados da história. Olha, aqui no nosso próprio terreiro, o trabalhador brasileiro está recebendo o salário e já está esperando o dinheiro do décimo terceiro. Mas no mercado não apareceu, mas gado terminado e a nossa praça boiadeira já está de novo desembestada na subida da ribanceira. Já que a gente volta, aguarde. Tendo em vista a atual situação do mercado e o rumo que está sendo tomado pela negociação, o patrão mandou a pionada para correr as invernadas e fazer mais uma apartação na soca da boiada, enquanto a gente aqui recebeu o peditório para mandar um relatório a respeito do que aconteceu com o boi gordo no dia e qual foi a variação da cotação desta nossa mercadoria. Pois então, passando na peneira a primeira semana inteira de novembro, o que tem para ser contado é que ela começou com a nossa praça boiadeira andando numa toada mais sossegada, mas do meio para frente o tempo esquentou e o carretão desembestou outra vez na subida do estradão. Uma parte da explicação para esta situação é o excelente resultado da exportação, com a confirmação de que o outubro recém passado e o presente 2024 são agora o melhor mês e o melhor ano da história desde que o Brasil passou a ser cachorro grande no mercado. Já aqui no nosso próprio terreiro, a previsão de crescimento na demanda está sendo confirmada, apesar das altas recentes no preço da carne. No comércio atacadista do produto sem osso aqui na Praça Paulista, o valor médio dos cortes comercializados subiu 0,5% nos últimos sete dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já no setor varejista, no mesmo período considerado, a cotação média teve aumentos de 0,8% em São Paulo e também no Paraná, e de 2,5% no Rio de Janeiro, enquanto Minas Gerais foi para o lado contrário e registrou queda de 0,4%. Juntando tudo e misturando bem, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões consultadas regularmente no Brasil inteiro, e fique o amigo fazendeiro saberizado de que, seguindo novamente o que tem sido o nosso roteiro costumeiro, em todas estas praças consideradas, a arroba subiu. E de novo, a lista das arribadas foi ponteada por Barretos e Laçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 335,00, e a vaca para R$ 307,00, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Aumentou tudo também em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, que trabalha agora com o macho a R$ 320,00 e a fêmea a R$ 305,00. No norte do estado, a vaca avançou igualmente para R$ 305,00. No Triângulo Mineiro, o macho está custando também R$ 320,00. Em Goiânia, a capital do Goiás, para sair negócio, a oferta pelo boi tem de ser de R$ 317,00, e pela vaca, de R$ 300,00 ou mais. No sul goiano, o macho melhorou para R$ 312,00, e a fêmea para R$ 300,00 redondos. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o vento bom que bateu na praça levantou todos os preços do mercado, sendo que o do boi foi para R$ 320,00 e o da vaca para R$ 300,00. Em Dourados, o macho acompanhou e também já está valendo R$ 320,00. Em Três Lagoas, o fazendeiro só entrega boi se for por pelo menos R$ 315,00, e vaca por R$ 297,00. Em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, o reajuste foi só para a fêmea, que pulou para R$ 295,00. No sudeste da Rondônia, o boi foi promovido para R$ 300,00 e a vaca para R$ 280,00. Tanto no sul do Tocantins quanto no norte do estado, o dono do frigorífico mandou avisar na praça que está aceitando pagar pelo macho R$ 305,00 e pela fêmea R$ 290,00. Mas está difícil de aparecer quem queira vender. Em Marabá, no Pará, já não se acha mais boi abaixo de R$ 297,00, nem vaca por menos do que R$ 275,00. Em Redenção, quem quiser comprar macho também vai ter de desembolsar, no mínimo, esta mesma quantia de R$ 297,00. E no Espírito Santo, o boi encareceu para R$ 305,00. Eu sou tocador de muita era e as minhas modas são do tempo da antiquera. Eu nasci para ser cantador, tenho a mesma sina da sururina e do galo da campina. Quando pego a viola na mão, bato na turina e o parceiro responde no bordão. Já viajei o sertão inteiro e nem fiz conta de ganhar dinheiro, porque eu canto e toco para berganhar com o povo dessas freguesias. Solidão por alegria para pacificar meu coração passarinheiro. Da nossa imensa audiência, quase todo mundo já tem sabedência disso, mas ainda bem que tem gente, também tem muita gente perguntando, né, a respeito dessas prosinhas versejadas que a gente recita aqui todo dia no fechamento da nossa função. Pois então, esta que eu falei agora e mais umas 800 outras, de mesmo embocadura e qualidade, todas escritas pela minha própria mão, estão publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira, que pode ser uma boa sugestão de presente para esta ocasião especial do Natal e da Passagem de Ano, que agora já não demora mais quase nada para chegar, né? Se o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não, quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa pouco mais do que meia arroba de boi, podem ligar para mim mesmo, no meu número particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E arrematando a função, a gente agradece a atenção dos companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro, que ficaram até agora aí na frente da televisão, e faz aqui a saudação de despedida, deixando já prometida a volta do Terra Viva de Bionatv para segunda-feira, às 6h30 e às 10h30 da manhã, e ainda às 7h25 da noite. Um abraço, um delicioso final de semana para todo mundo, e até lá então.